Música Acho que vai dar tempo de escrever, se ele me encontrar Querido diário Hoje eu vou contar uma história Incrível Do monstro Que apareceu no meu quarto No meio da noite Aconteceu assim Aconteceu 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 Eita! Ai, só pode ser! Algançamento! Algançamento! Cruza a bola! Vai prara! Ai, 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 ai... Vai ali do perreote! Derrubado na área! Ele chuta! Pegou! Lutamico! Ai! Doutor, não foi bom? Que doutor que você quebra, Doutor? Para de focar que eu não consigo dormir! Para de focar que eu não consigo dormir! Tati, Tati, que eu vou... focar? Eu não ronco! Não, não nunca! Ah, então quem é que tá roncando? Isso! Ah, cadê? Eu ouvi isso! Ai, Doutor! Tá vindo do meu armário! Gente! Não se preocupe, não se preocupe! O seu irmão está aqui! E vamos resolver isso! É... O quarto é seu! Eu não vou entrar lá! Antes de você, vai, vai, vai! E faça... Que isso de privacidade, né? Ok, então vamos lá! Descrição, porra! Eita! Nossa! Gente! Meu perro! Tá achando que... Que vinha um armário... É! Então, peraí! Não! 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 Não faça isso! Pode ser, pode ser, o monstro tem que morar. Nossa, então dá licença, vamos deixar o monstro. Ele está dormindo, vamos deixar ele dormindo. Vamos deixar nada, nada, não. Não, ele estava atrapalhando o meu soninho. Ah, seu monstro. Vai parar de brincar agora mesmo, hein? Osório! Oi, oi, oi. Um, dois, três, Osório, pego! Osório, o que você estava fazendo aí? Explico, explico. Não, é óbvio. É isso que acontece. Eu e Osório estamos brincando de esconde, esconde, hoje de manhã. Osório se escondeu também. Nossa, mas também, mas eu fui melhor. Eu fui melhor e encontrei. Um, dois, três, dois, um. Devo! Osório, você estava escondido aí desde hoje de manhã. Uhum. Pois é, mas agora eu vou combinar a sua artista bater cara. Tá, vamos lá. Não, não. Não vai ter combinado coisa nenhuma. Agora não é hora de brincar. É, senhor. É hora de a gente dormir. Agora é hora de dormir, só 10 anos escondados. Agora é hora de dormir, é hora de dormir. Bora! Um, dois, três, quatro, cinco, três. Silêncio. Agora sim, é hora de tirar uma soneca. Que, dois, três, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, tchau. E foi assim, querido Odiário, que eu descobri... Que, oh monstro! Oh, um caldô! Não era monstro! Coisa nenhuma! Tadá! Um, dois, três, do outro! Pega! Oh, rios! Puxa! Bom, agora só falta que eu encontrar o ozônio! Ah, é? Olha! É só esperar ele começar a roncar que você vai encontrar rapidinho! Por favor, por favor! Roncar!